Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes para os nossos conselhos semanais. Vamos agora falar com signos regidos pelo elemento terra, touro, virgem e capricórnio, signo solar, lunar ou ascendente para a semana de 16 a 22 de julho de 2018. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva se você gostar do canal. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e também compartilhe, ok? Vamos lá, mensagem para o signo de touro para a semana de 16 a 22 de julho de 2018. Quais as energias, qual o conselho, qual o alerta para o signo de touro para esta semana de 16 a 22 de julho de 2018. Touro, touro. Energia da semana, desafios, resultado positivo para touro. Touro, cartinha de corte de vocês, veio aqui a cartinha do urso, é isso aí. Então, olha, para muitos pode ser aí uma semana forte, tá? O touro também é forte, né? O urso fala muito de força, né? De você ter aí força, disposição, se mover, sair do lugar, se movimentar. Para muitos pode ser aí também uma semana com bastante trabalho, uma semana até um pouco cansativa. Algumas pessoas aí com dores na coluna, dores nos ombros. Aqui está pedindo alerta em relação a... falta de atividade física, né? Então, algumas pessoas podem estar aí até sentindo dores no corpo por sedentarismo, excesso de peso. Então, uma semana para touro se movimentar. Legal para começar de repente aí, né? Uma nova alimentação, fazer um programa de reeducação alimentar e de também atividade física, tá? Está pedindo aqui movimentação. Mesmo que a princípio possa ser aí difícil, né? Você aí com aquela até preguicinha, touro, às vezes tem muito disso. Então, vamos embora lá caminhar. Principalmente fazer caminhadas, viu, touro? E cuidado aqui também com falsidade, né? A carta do urso pode falar aí daquelas pessoas falsas perto de você, no seu ambiente de trabalho. Então, vamos embora estar atento a isso, ok? E assim, eu acho que vai ser uma semana um pouco cansativa para touro em relação ao trabalho. Até as pessoas que estão buscando recolocação, né? Aqui falo que você vença o desânimo e se movimente. Quando a gente tem a movimentação, quando a gente tem a atitude, o universo responde para a gente, tá? Energia da semana. Olha aí que delícia. Então, vem aqui a cartinha da criança. É uma semana legal. Uma semana forte aí para comunicação. Tome cuidado com brigas por ciúme, tá? Relacionamentos, né? Ou mesmo aí você entrar numa disputa só porque você está com ciúme de alguma coisa. Tome cuidado com atitudes imaturas, atitudes infantis, pessoas que têm filhos pequenos, né? Crianças, tá? Pode ser uma semana onde você tem que dar atenção também aí aos seus pimpolhos, aos seus filhotinhos, ok? Mas a carta da criança fala de felicidade, de alegria e pode até aí ter coisas novas. Algo novo começando na vida dos taurinos. Carta da criança traz aquele alerta também em relação à gravidez, viu? Semana é lua crescente, né? Ó, desafios, vem aqui a cartinha da montanha. Touro, desafio de vocês, que eu sinto aqui, né? Com essas duas cartas. Então, primeiro. Sim, há necessidade de vocês se moverem. A carta da montanha, ela fala de uma coisa muito estagnada, muito física, muito fixa, né? Muito fixada. E vocês aí até com dificuldade de se moverem. Pode ser mudar de opinião, pode ser ter atitude. Aqui pede que vocês tenham atitudes, atitudes rápidas, se movimentem. Se vocês estiverem aí muito olhando, né? Os obstáculos, as dificuldades, nada acontece. Essa situação se torna mais e mais pesada e ela só cresce, tá? Então, aqui pede que você se mova de alguma forma. E algumas pessoas podem ter aqui também algum tipo de problema com a área jurídica. Pode até ser aí alguma coisa de pensão alimentícia, que envolva criança. Envolva aí filhos, né? Filhos pequenos. Adolescente. Ou algum tipo de problemas ligado aí à área jurídica também essa semana. Onde você vai ter que ter aí uma atitude, né? Resultado positivo, vem aqui a cartinha da âncora. Então, está uma semana forte para o trabalho. Muitos taurinos aí conseguindo recuperar a estabilidade até no relacionamento, na família, no trabalho. Mas tudo vai depender muito aí da sua movimentação. A carta da âncora é uma carta que traz estabilidade, né? Então, ela fala de uma semana onde você pode estabilizar uma situação relacionada à justiça, relacionada ao seu trabalho ou mesmo relacionada a filhos, certo? Mas é necessário que você se mova, viu, touro? Nada de ficar paradão aí olhando, né? Olhando o problema e não fazer nada. Atitude e atitudes rápidas, ok? Relacionamentos. Vamos ver aqui, amor para touro em um relacionamento. Qual a mensagem para touro em um relacionamento para esta semana? Uh, delícia! E touro solteiro. Qual a mensagem para touro solteiro? Então, touro. Touro em um relacionamento. Vem aqui a cartinha da paixão, olha só. Permita que o seu coração e a sua alma cantem de alegria. Então, essas duas cartas, né? Falam para vocês aí que já estão em um relacionamento que vai ser uma semana feliz, uma semana apaixonante. Uma semana aí, né? Que acho que vai ser, assim, bem quente. Vai ter aquela pegada muito de paixão. Aquele climão gostoso, tá? Então, aproveite aí e se joga. E se movimente também, viu? E para touro solteiro, vem aqui a carta do retiro. É hora de você se desconectar do mundo. Então, eu acho que é o seguinte. Cuidado com interferências, tá? De pessoas aí, né? Que não são muito legais, de repente, para te dar um aconselhamento. Ou amizades aí, dando pitaco errado, tá? Na sua vida sentimental. Ou alguém que você venha conhecer, né? Ou que você já está conhecendo, já está conversando. Então, o oráculo fala, olha, se desconecte do mundo, tá? Tome as suas atitudes sozinho, sozinha. Não busca conselho, né? Não deixa ninguém interferir aí na sua vida. E se você começar algo essa semana, a nível de relacionamento, fique caladinho, fique na sua. Guarde aí as sete chaves. Tá bom, Tauro? Beijinho para vocês. Vamos lá, agora, Virgem. Qual mensagem para a semana de 16 a 22 de julho de 2018 para o signo de Virgem? Virgem, Virgem. Virgem, caíram aqui três cartas. Energia da semana, tá bom? Desafio. Resultado positivo. Virgem. Carta de corte veio aqui para vocês, a carta da cruz. Então, queridos, energia da semana veio aqui, a cartinha do sol. Conquistas para vocês, vitórias, tá? Alguma coisa aí que estava trazendo peso, sofrimento, tristeza para vocês. Então, eu vejo essa semana aí sendo iluminadas essas questões, tá? E trazendo para vocês aí força, claridade. Poder de conquistas, reconhecimento, novos caminhos aí para vocês. Uma vitória muito grande em relação ao trabalho e também em relação a algo financeiro, material. Entrando para vocês. Cura, tá? Principalmente pessoas que estavam aí com problemas de coluna, dores nos ombros, né? Aquela sensação de peso no corpo. Então, vem aí uma energia de vigor muito grande e trazendo cura, tá? Tá uma semana muito forte para vocês, para finanças e para questões de trabalho. E situações, né? Que estavam trazendo aí dificuldade para vocês. Vocês conseguindo reverter essa situação. Olha aí. Desafio de vocês. Veio aqui a cartinha dos ratos. Então, queridos. A carta dos ratos fala de perdas. Perdas, né? Desgastes. Até mesmo roubos. Alguma coisa que, de repente, foi roubada de você. Eu acho que essa semana vem muito aí a vitória divina, justiça divina. Vitórias, né? Vindas lá do alto para vocês, tá? E essa situação mudando consideravelmente aí na vida de vocês. E a carta dos ratos, como desafio, ela fala o seguinte. Olha, não permita que nada te roube essa semana. Que nada roube a sua alegria. Que nada roube a sua fé. Que nada roube aí a sua disposição. E o desafio de vocês é muito trabalhar a fé essa semana, tá? Resultado, uau! Resultado positivo. Olha aqui. Cartinha do cavaleiro. Coisas rápidas, viu, queridos? Acontecendo aí para vocês. Inclusive em relação à realização de desejos, tá? É uma semana onde algum tipo de desejo pode ser concretizado, realizado. Movimentação. Prosperidade, né? Aí uma energia de prosperidade sobre a vida de vocês. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Então, domingo, segunda, terça. Até terça, mais ou menos, a lua nova vai estar aí no signo de virgem. Trazendo muita claridade, tá? Trazendo para vocês aí respostas. E acho que abrindo aí um novo ciclo de movimentação. Vem muita colheita aí para virgem essa semana. Essa semana a gente tem a lua crescente no dia 20. Então, a lua crescente traz essa movimentação, essa realização, essa concretização, tá? E mais para o finalzinho da semana, muita coisa aí de amor também acontecendo. Movimentações em relação ao amor positivas, né? Legal, virgem. Vamos ver aqui. Mensagem, oráculo para virgem em um relacionamento. Virgem em um relacionamento, semana de 16 a 22 de julho de 2018. Uau, duas cartas, ó. Vocês tão gulosa, hein, virgem. Virgem solteiro. Virou um aqui, vamos pegar essa. Virgem solteiro. Que delícia, virgem. Tá tudo de bom. Então, olha, veio aqui para vocês a cartinha da deusa Afrodite, a deusa da paixão, a deusa do amor. Olha aí, perto dos cupidos, né? Então, vem para você a mensagem. Olha, você merece o amor. Você é uma pessoa adorável, tá? E por isso, o amor virá para você aí de uma forma bem gostosa, né? De paixão, esclarecimento, força, vitalidade. E a outra mensagem foi aqui a carta da paixão. Permita que o seu coração e a sua alma cantem de alegria. Uma semana muito feliz para vocês aí nos relacionamentos e no amor. Tá? Aproveita. Virgem solteiro, ó. Deixe as situações de controle. Permita que as situações desapareçam naturalmente. Não tente controlar, tá? Libera, né? A carta do cavaleiro, ela é mais ou menos assim, olha. Senta aqui e deixa que eu te levo, né? Aí, a coisas novas, tá? Então, assim, não tente controlar tudo, virgem. Não tente controlar o amor, não tente controlar os seus sentimentos, tá? Simplesmente se permita viver e, ó. Brinque. É uma semana para você recapturar aí o romance na sua vida, o amor, a paixão. Então, permita que o seu espírito infantil, juvenil, brilhe do seu interior. Brinque, tá? Brinque, passeio. Brinque, paquere. Brinque, aproveita, seja feliz, viu, virgem? Uma semana aí para vocês serem felizes, tá? Tá uma semana muito forte para vocês, graças a Deus. Boas notícias aí chegando. E agora vamos falar com Caprica. Com a mensagem para o signo de Capricórnio, Sol, Lua ou Ascendente, para a semana de 15 a 22 de julho de 2018, Caprica. Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio. Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio. Energia da semana. Desafios. Até agora nenhum signo veio aqui com a cartinha do coração. Eu adoro a carta do coração, né, gente? Vamos ver se vai sair aqui para vocês. A carta de corte veio a carta da chave. Então, a carta da chave fala aí de uma semana onde alguma situação ou várias situações podem ser resolvidas. Vidas solucionadas, respostas chegando, né? É como se vocês tivessem aí a chave nas mãos de vocês e vocês pudessem abrir ou fechar algumas situações, né? Algumas situações também são importantes a gente fechar, finalizar, trancar na nossa vida para que seja resolvida. Esse deck, ele mostra aqui uma gaiola aberta, né? Então, a gaiola, ela é até aí um símbolo de prisão, né? A gaiola aberta aí as pessoas podem voar, podem sair de uma situação que estava aprisionando. Então, isso também pode acontecer essa semana para vocês. Uma semana legal para você organizar a vida, organizar algumas situações financeiras também, compra, tá? Imóveis, automóveis. E uma semana legal para estudos. Uma semana que pede que você se dedique ao seu trabalho ou ao trabalho, tá? Uh, tô falando, senti cheiro de dinheiro, viu? Ó, cartinha como energia da semana, veio a carta dos peixes. Uma semana onde algum tipo de resposta financeira pode chegar, algo aí pode ser solucionado, né? Pode vir um dinheiro, pode vir uma promoção, mas é uma semana de abundância para vocês e de materialização. Relacionamentos aqui com pessoas de touro, virgem ou capricórnio como vocês, tá? Desafios, carta do lírio. Carta do lírio é uma carta que fala de paz, é uma carta que fala de harmonia, de tranquilidade. Então, o desafio de vocês é se manterem em paz, acreditarem, né? Manterem aí o equilíbrio, tá? Se vocês estavam, né, meio aí tendo dificuldades ou venham ter dificuldades com pessoas de ar, gêmeos, libra ou aquário, é uma situação que também pode ser solucionada essa semana, ok? Mas, tenham fé, é uma carta de fé. Se mantenham, né, purificados de sentimentos, né, pensamentos negativos, tá? E tranquilidade, tenham tranquilidade. Resolvam, né, aí as coisas, as situações com tranquilidade. Tá uma semana muito forte aí de resolução pra vocês. Resultado positivo, ainda bem que veio aqui como resultado positivo, né? O ratos, esses ratos estão saindo aí em muitos signos essa semana. Então, o resultado positivo aqui, a carta dos ratos, fala de uma situação que estava te trazendo preocupação, desgaste, algo que você estava lutando, batalhando, então sendo finalmente resolvido, tá? Uma situação aí de perdas, de roubos, né? Sendo resolvida essa semana, viu? Caprica. Então, fica tranquila, acredita que a resposta vai chegar pra vocês, tá bom? Vamos ver amor, love. Mensagem para o amor, para Capricórnio em um relacionamento. Capricórnio em um relacionamento. Capricórnio solteiro. Então, Caprica em um relacionamento aqui fala, ame-se em primeiro lugar, seu respeito e amor próprio tornam você mais atraentes. Então, olha só, é uma semana pra você se amar, pra você se cuidar, tá? Se você estava, né, se sentindo triste, sentindo mal dentro do relacionamento, ou tipo assim, aceitando qualquer coisa, aqui fala, o oráculo fala, olha, acredite em você, acredita no seu potencial. Se resolva, tá? E as situações aí serão resolvidas. Cuide, né, da sua aparência. Uma das coisas da gente, um dos caminhos aí pra gente poder mudar essa questão de baixa autoestima é você se cuidar. Então, às vezes, você se olha no espelho e tá lá uma bagaceira, né? Mas por quê? Porque não cuida, porque, né, e vem aquele desânimo e tal. Então, vamos começar a segunda-feira aí, todo mundo lindo, todo mundo linda, em cima do salto, né? Porque Capricórnios são pessoas aí poderosas, a gente sabe, né? Vocês são assim, só o poder, tá? Então, se sinta bem, se sinta bonito, se sinta bonita e você mudando isso, automaticamente o seu relacionamento vai mudar. Se ame, tá? Se ame e se valorize acima de tudo. E Caprica solteirinho, vem aqui a cartinha da confiança. Essa situação está te chamando para ter fé. Então, acredita, acredita que você merece o amor. Acredita, tá? Que você vai ter um amor, ok? Fuja, né, de pensamentos negativos, situações negativas, relacionamentos tóxicos. Então, como é que funciona, pessoal? Se você tá querendo um amor, se você tá querendo aí um relacionamento, um namoro, né? Mas, só estão vindo pessoas aí que não querem nada com nada, que só querem roubar, sugar a sua energia, né? Ou, às vezes, até aproveitar de você, roubar aí o que você tem. Se você aceita, você tá autorizando, né? Pra que venham mais e mais dessas situações, tá? Então, se você tá buscando algo, não aceite nada que não seja aquilo que você tá buscando, ok? Então, sintoniza aí essa frequência, tá? Pra que você possa atrair aí o amor verdadeiro, né? Uma pessoa legal pra sua vida, seja homem ou seja mulher. Aqui fala que o cupidinho tá perto, ó. O cupido tá perto e pode ser pessoa de touro, virgem ou capricórnio, gêmeos, libra ou aquário. Ok, Caprica? Essa é a mensagem pra vocês. Um beijo grande no coração e até mais. Tchau, tchau.